Quando escurece a vida, treine o teu coração A insuportável lida, quebra a tua oração Doutor, teu mestre, está bem perto e diz Contigo estou porque temer o mais Contigo estou porque temer o mais Sobre as inquietas ondas, anda o Senhor teu Deus Falham as próprias ondas, ele auxilia seus Morto, teu mestre, está bem perto e diz Contigo estou porque temer o mais Contigo estou porque temer o mais Contigo estou porque temer o mais Desde a tua barba para o porto divinal Onde Jesus te espera, livre de todo o mal Contigo estou porque temer o mais Contigo estou porque temer o mais Quão te cuesta, porque temei o mal?